Hoje Eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje Eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu brilho Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco Quero ternura de mãos encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a pureza que eu quero Toda a pureza que eu quero Lina Ternura de mãos encontrando E a noite do meu bem Obrigado.